Uma avalanche de dinheiro vai ser derramada no Bitcoin. A maior gestora do mundo está dando passos largos para injetar uma fortuna. E o patrimônio que ela tem sob gestão é 21 vezes maior do que o valor de mercado total do Bitcoin hoje. O que pode acontecer se de cada 100 dólares que ela controla, nessa montanha de dinheiro, ela usar só um para comprar Bitcoins? Se prepara, porque o impacto é impressionante. É disso que a gente vai falar no Cripto News de hoje. Roda a vinheta! Salve, bem-vindos ao Cripto News! A BlackRock tem mais de 9 bilhões e meio de dólares em ativos sob gestão. Isso é 8 vezes mais que o valor de mercado total das criptomoedas, incluindo mais de 9.600 criptos que o CoinMarketCap acompanha. Se a gente olhar só para o Bitcoin, o valor de mercado dele é de 449 bilhões de dólares. Ou seja, a fortuna que a BlackRock controla é 21 vezes superior à soma do valor de todos os Bitcoins que existem atualmente. Qual seria o resultado se a BlackRock usasse uma pequena fração do patrimônio que ela tem sob gestão para comprar BTC? Um analista bem técnico e conhecido, o James Muller, fez os cálculos e traçou alguns cenários. Pelas contas dele, se a BlackRock colocar 0,5% dos ativos que tem sob gestão em Bitcoins, usando o multiplicador que ele estima, isso irá impactar o valor de mercado em pouco mais de 1 trilhão de dólares, o que irá adicionar cerca de 75 mil dólares ao preço do Bitcoin, levando ele para 98 mil dólares e dando um ROI, um retorno sobre o investimento, de 326% em relação ao preço atual. Aí ele fez um segundo cenário, considerando que de cada 100 dólares que a BlackRock controla, ela usasse não 50 centavos, mas 1 dólar para comprar Bitcoins. Se eles alocarem 1%, o que, claro, vai levar um tempo para chegar a esse nível, isso iria adicionar cerca de 2,1 trilhões de dólares ao valor de mercado e 150 mil dólares ao preço, o que levaria ao valor futuro do Bitcoin a 173 mil dólares e um ganho de 652% em relação ao patamar que a gente está agora. E o analista ainda estimou um terceiro e mais improvável cenário, a BlackRock alocando agressivos 5% dos assets under management, dos ativos que tem sob gestão, isso iria jogar o preço do Bitcoin para 773 mil dólares em 5 anos. Repito, essas estimativas foram calculadas pelo analista, mas eu achei importante compartilhar aqui com vocês, porque elas mostram o tanto que um grande player bem interessado em Bitcoin pode potencialmente fazer com o preço da cripto. Se você achou esses dados interessantes e está curtindo o programa, dá aquela força, se inscreve no nosso canal Invest News e esmaga o like nesse vídeo, assim ele chega a mais pessoas também. E quem disse que a BlackRock está interessada em Bitcoin? A própria BlackRock. Ela é a segunda maior investidora de empresas de blockchain, só perde para a Alphabet, a dona do Google. E entre as empresas em que ela colocou dinheiro estão a Circle, que é a companhia por trás da stablecoin USDC, e a FTX, uma das principais corretoras criptos do mundo. Além disso, no começo do mês, a BlackRock se juntou à maior corretora cripto dos Estados Unidos, a Coinbase, numa parceria para oferecer aos seus clientes institucionais acesso à negociação de criptomoedas e a serviços de custódia. E agora, para arrematar, a BlackRock foi além. Para os clientes que quiserem apostar em Bitcoin, mas não estão interessados em ficar negociando diretamente a criptomoeda, ela anunciou a criação de um novo fundo no seu portfólio. É um fundo que vai investir 100% em BTC. E na categoria Spot, diretamente comprando Bitcoin, não aplicando via índices ou contratos futuros. Ou seja, a maior gestora do mundo, a BlackRock, tem clientes institucionais gigantescos e para eles é que ela está oferecendo uma solução prática de investimento em Bitcoin. O cliente aplica no fundo e a gestora vai e compra a BTC. E ela está fazendo isso por quê? Porque segundo o chefe global de parcerias da BlackRock, abre aspas, nossos clientes institucionais estão cada vez mais interessados em ganhar exposição aos mercados de ativos digitais. Fecha aspas. Olha, o que se abre é uma enorme porteira para a entrada de uma enxurrada de dinheiro comprando Bitcoin num apetite e numa velocidade muito, mas muito superior do que a da mineração de novos Bitcoins. E detalhe, isso em um momento onde o número de carteiras, de endereços de Bitcoin bate recorde de alta e a quantidade de Bitcoins disponíveis nas corretoras atinge a mínima de 4 anos. Ou seja, oferta reduzida e demanda com potencial explosivo. E tem mais. Para o Barry Silbert, que é fundador do Digital Currency Group, controlador de gigantes do mercado cripto, esses movimentos da BlackRock representam a porta de entrada para bancos centrais investirem em Bitcoin, permitindo que governos armazenem BTC assim como fazem com ouro e outros ativos. Imagina o tanto de dinheiro que a gente está falando. A BlackRock sozinha é gigante e pode fazer toda a diferença no mercado como a gente viu nas estimativas. Mas tão ou mais importante que isso é o que o movimento dela sinaliza para outras corretoras, instituições, governos, gestoras no mundo. Se a gente voltasse 4 anos no tempo, talvez você ainda não tivesse nem ouvido falar do Bitcoin. Muita gente desconhecia. Eu mesmo nunca tinha comprado um Bitcoin. Hoje, a maior gestora do planeta está colocando o Bitcoin na sua estratégia central de negócios. E daqui 4 anos, o que é que você acha que é mais provável? Essa tendência a ter sido abandonada e o Bitcoin esquecido? Ou o número de pessoas, empresas, fundos, gestoras adotando Bitcoin ter crescido ainda mais? O futuro é promissor. Só que, lógico, investimento envolve risco, envolve incerteza, é uma definição pessoal. Cabe a cada um ouvir as opiniões, as análises e arcar com as consequências das próprias decisões de investimento. Desde já, obrigado pelo like, pela inscrição, pelo comentário. Vamos agora para o criptogiro. A atualização da rede Ethereum foi antecipada. Os desenvolvedores anunciaram uma nova data para o The Merge, 15 de setembro, quatro dias antes da previsão inicial. O mecanismo vai ser alterado de prova de trabalho para a prova de participação, o Proof of Stake. As 10 criptomoedas mais negociadas por brasileiros são Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Cardano, Litecoin, Dogecoin, Solana, Chilis e Brazilian Token Digital. A informação é da Receita Federal. Os rivais Barcelona e Real Madrid se uniram para entrar no universo das blockchains. Os dois times europeus vão registrar uma série de itens dos clubes em NFTs e no metaverso. No Brasil, São Paulo, Corinthians e Curitiba já fizeram iniciativas parecidas. Elon Musk usou as redes sociais para fazer piadas sobre ter comprado o time de futebol inglês Manchester United. Foi o suficiente para o ativo digital MUFC, um fã token falso, disparar quase 3 mil por cento. E o nosso Cripto Pitaco de hoje está diferente, temático. Roda a vinheta. A controvérsia da regulamentação das criptos. Ela é positiva ou negativa? Normalmente, defensores raiz das criptos são super contra porque regulamentar fere um dos conceitos, dos princípios básicos das criptomoedas, que é a independência, a não interferência de governos. Mas para o presidente do Banco Central, Campos Neto, a regulamentação das criptomoedas no Brasil é importante para unir Bitcoin e criptoativos ao PIX, ao Open Banking e ao Real Digital. Ou seja, em outras palavras, poderia acelerar muito a adoção e o uso das criptomoedas no Brasil. E isso seria demanda, por exemplo, por Bitcoin, o que ajudaria o preço a ir para cima. E o bilionário americano Kevin O'Leary, estrela do Shark Tank nos Estados Unidos, disse que se houvesse mais regulamentação em torno do Bitcoin, a cripto provavelmente já teria disparado para a casa dos 60 mil dólares. Segundo ele, tem muito dinheiro parado, seja em fundos soberanos, fundos de pensão ou outros, só esperando uma regulamentação ser definida para fluir para as criptos. Tema polêmico, mas fica aí a reflexão para você formar a sua própria convicção. Muito obrigado por acompanhar o Cripto News e a gente se encontra no próximo programa. Bons investimentos! Tchau! 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 Tchau!